olá pessoal bem-vindos, sou Dan Hobbs, seu estimado, deixe seu like, seu joinha aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho e é grátis, não custa nada estamos aqui com a série Hard Baby Frame, gente lembrando, libera direto o planeta aqui, quem puder fazer isso rápido, que não vai ter mais o Deluxe, vai dizer adeus no Boy Frame, então nem sei se volta um dia então esse cantinho aqui não vai existir mais, vão trocar, eles vão trocar por uma outra expansão aqui, então aproveita para ganhar até essa tatuazinha aqui então vamos fazer a missãozinha com o nosso Inaros, Inaros 2.0, e vamos fazer a missão de sobrevivência, vou mostrar a buildzinha para vocês e é o seguinte, eu tenho uma opção de uma build aqui, que também é legal para vocês fazerem, eu vou mostrar assim o que é a build que eu uso na outra conta que é o seguinte, o que você pode fazer aqui gente, só que precisa de mais forma, a gente tiraria isso aqui tiraria o vitality, tiraria isso aqui, isso aqui você tiraria, você colocaria isso aqui gente, opa, desculpa isso aqui, essa sequência aqui, tá vendo, tá, e aqui, daria para colocar uma outra coisa, viu como aumentou aqui, sem nenhum mod, sem essa opção nenhuma aqui, até você pode colocar isso aqui tá, se você quiser colocar isso aqui, que é o 4 dele, que é a saúde aqui, ó, carregue para converter saúde em armadura, também é legal tá, ou também até isso daqui, isso que aumentaria demais, gente, quer ver, deixa eu ver se consigo, só mostrar para vocês aqui uma coisa deixa eu ter uma ideia, o combo que é isso aqui, deixa eu tirar aqui, ó, vamos pegar assim, ó o vitality, tá vendo, ó, 770, se eu tirar isso aqui, ó, olha lá, 550, entendeu é uma boa alternativa, gente, para quem quer fazer o bichinho, olha, só, olha só, você viu que ele aumentou, os 3 modzinhos, ó, se eu tirar isso aqui, ó é que isso aqui, comba, né, da saúde e tal, mas é uma boa opção, entendeu, lá na minha outra conta, eu tirei, eu coloquei, eu coloquei os dois aqui, ó estou com esses dois aqui, ó, aqui, tá, vai, forma, vai ter forma, forma, uma umbra e vai uma coisa muito legal, gente, tá, fica aí a dica para vocês, tá e quem quiser fazer uma bichinho mega tank, é essa daí que eu estou passando para vocês, tá, mas como a gente não tem, a gente vai estar, colocou, deixa eu pôr aqui para gastar menos, tá e temos aqui, essa opção de bichinho, tá, essa aqui é bichinho 2.0, essa aqui seria uma bichinho para o futuro, mas eu, eu teria que ter, nossa, um modzinho aqui, né, não tenha então, eu quero saudade, beleza, então o que a gente fez aqui, ó, a gente está focando em armadura, certo, e vitalidade, ele tem umas magias, mais ou menos, né a quarta, eu acho mais interessante, ó, carregue e converta a saúde em armadura, fortalecida com escaravejos, escaravejos carregue para atingir os inimigos com enxame de escaravejos, os inimigos sobreviventes têm a saúde drenada e convertida para aliados, tá e aqui, esse modzinho de sindicato, ó, aplicação escarabe, né, que é essa daqui, ó, tá, escarabe, não sei o escarabe que fala armadura de escaravejos protege em Naro os defeitos de status, consumindo 3% de bônus da armadura para cada efeito absorvido então, é um, já fica mais tanque, beleza, e aí, como usamos aqui um triozinho, ó, Vitality, Steel Fiber e Vigor, tá o Vigor, essa parte do escudo não influencia mais, eu pus uma escada da vitalidade para aumentar um pouco mais nossa vida, ó, 6.200, tá, e aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó, bom, aqui a gente tem um triozinho, que é esse aqui, ó deixa eu falar para vocês verem aqui, ó, não dá, tá, que é assim, ó, ó, o Resolver, tá vendo, ó, com mais o Gladiator, aqui, que é um triozinho, ó, me dá mais amadura, 45%, aqui me dá, ó, em vez do dano letal, tá, só que, pode perceber lá embaixo, ó, 60% de chances críticas cumulativas por constituído por causa do incumbo, tá vendo, e mais saúde aqui, tá, então isso que é muito legal pra você jogar, tá, e aqui, até poderia deixar uma outra coisa aqui, mas vamos deixar essa parte de saúde aqui, tá, até poderia colocar uma outra coisinha aqui, mas, mas tá com traço, esquece, um Gracezinho e um Guardian, beleza, e a arma aqui, gente, eu não vou estar usando essas armas aqui, não, tá, basicamente vai só usar Azal, se você não tiver uma Azalzinha, como eu falo sempre assim, ó, essa aqui é minha build, se você não tiver um Riven, você pode estar trocando aqui, ó, por um pouco de Tóxico, ou Tóxico, não, vou colocar elétrico aqui, que vai dar mais dano, cadê o elétrico, aqui, ó, tá, olha, também tem uma boa função, tudo bem, que não é aquela força, né, porque meu Riven tá legalzinho, ó, tá, mas já ajuda bastante, tá, e aqui o Force, né, que o Azal é a Force, isso aqui é outra lá, isso aqui você encontra tudo lá na Insetos, você vai falar com Oc, beleza, então, um pouquinho mais de Alcance também, ó, eu tô colocando um BZ aqui, um Alcance aqui, gente, pra poder estar fazendo, até que o Alcance eu poderia tirar dessa build aqui, mas eu vou deixar, tá, você poderia estar tirando o Alcance, colocando outra coisa mais interessante também aqui, pra ampliar o dano, beleza, um Blood Rush, Code to Overload, pra dar pra fazer um combo aqui, beleza, mais um pouquinho de corte, coloquei aqui, ó, show, e vamos lá, meter porrada, e o nosso Operador, gente, só pra poder, é, mostrar aqui, eu tenho um Lockdown nele aqui, ó, ESC, Operador, e estamos com o Lockdown aqui, ó, Equipamentos, que é esse Modzinho aqui, tá vendo, aqui, ó, aqui você configura o seu Operador, deixa um pouco mais de vida, e o Lockdown, pra quê? Eu dou um VOD Dash, ó, ao utilizar o VOD Dash, disparam uma mina, que agarra, em até 10 inimigos, desde 10, de 15 metros, por 4 segundos, eles ficam, pra gente congelado, e então, vamos lá, na nossa prática, e deixa o likezinho no vídeo, valeu, né, e pra eu também, gente, vamos fazer um agradecimento aqui pro pessoal, né, que tá ajudando bastante o canal, aqui, ó, vamos agradecer ao Lucas, ó, tem dois Lucas, tem o Lucas, e o Lucas Lessa, o Kratos Oliveira, lá de Portugal, o Dan Gomes e o Wesley, qual é? E nossos apoiadores, né, tem aí um link de apoiadores ali, tem um Lucas, o Dan Gomes também, o Belkite, Paulo Gomes, e Palmas Gamer, e o Alan Cleito, valeu, gente, por estar ajudando o canal aí, tá bom? Se eu bobear, a gente vai ficar fazendo o canal de YouTube, é, Deus sabe pra quando, valeu? E eu vou tirar aqui o agradecimento, e vamos lá pra missão, vamos lá, ei, vamos lá, ei, vamos lá ver, opa, navegação, eu vou deixar sempre o jogo solo aqui, porque eu posso dar uma pausa se quiser, tá? Vou deixar aqui, ó, jogo solo, né, a ideia é de fazer solo, pra ver, mostrar a dificuldade que é, e chamo os amigos, que vai ficar mais interessante, sobrevência, deve ser cinco minutinhos, vamos ver na prática, e as alvinhas, ela tá boa, mesmo, ah, eu posso, eu coloco aqui um Power Spike, pra acumulação de dano, e de continuação de combo, gente, tô fazendo live aí no YouTube, e também na Twitch, gente, quem quiser fazer os horários, não tem uns, não, no YouTube tem uns horários fixos, tá? Seis da tarde, a gente vai, seis, seis e meia, às sete horas, não, entre seis e seis e meia, eu tô ligando na live lá no YouTube, tá? Na Twitch também é uma aleatória, assim, hoje mesmo, eu já fiz um pouquinho mais cedo, vou voltar a fazer mais tarde, então, fique ligado aí, né, lá na Twitch, você tem como assinar, apertar o sininho lá também, nesse sininho, aí você vai falar, ó, o Dan tá lá na Twitch, vamos lá, dá uma moral pra ele. Nossa, é sério mesmo que vai ser tão fácil assim, com essas minhas aulas? Por que é que vocês bichos tão? Pra que vocês entrarem lá, ó, não tô nem combando aqui, ó, tá 7x ainda, né? E você viu, aquela configuração que eu fiz lá com os mods Umbra, fica muito bom, gente. Pena que tem que colocar um mod Umbra, né, na polaridade, eu não tenho. Mas quem sabe, quem sabe, eu colocaria nele, porque com esse ponto aqui a gente não vai ter nenhum personagem de Prime mesmo, né? Bem que podia vender, né, fazer um evento ali pra cair, né, que vem tão pouquinho, né, ia ser tão legal. Gente, aqui, ó, tá muito fácil, ó, não tá dando aquele dano vermelho, mas, assim, o Infestado, ele já morre com mais facilidade, né? Você vê que eu não dei nem muito, ó, basicamente é tipo, vem e morreu, vem e morreu. E eu tô com a minha chuchuquinha aqui. O Grace, gente, é muito legal. Ah, voltando ali, né, que eu não mostrei. Eu tô usando o qual aqui? Eu tô usando o Grace, né, o Arcane. Tô usando aqui também o Guardian, pra dar mais armadura, tá? Isso ajuda bastante, porque o Adaptation, né, o Modo Adaptation, né, pra poder... Então, assim, é uma combinação bem legal pra você fazer uma subvenção de uma hora. Eu faço com essa build aqui uma hora lá em arbitragem. E agora eu já tenho um costume, né, tanto pra poder dropar alguns mods, pra tá dropando também esculturas da E.A.T.A.M. Tá conseguindo. Agora tá mais tranquilo, tá tudo sossegado. Bom, gente, quem puder deixar nos comentários aí o que tá achando dessa série Baby Frame, não, Rádio Baby Frame, né? Aí a gente vai ter uma ideia... Gente, e também tem um detalhe. Às vezes, como tem muita mensagem, às vezes eu não tô conseguindo responder todo mundo, tá? E aí, se alguém tiver alguma coisa assim, quer conversar, alguma coisa mais específica, pode usar o chat, tá? Entra no chat do próprio Discord. Do... Dos lives, né? Aí, só que der com a gente lá, tá? Eu tento responder todo mundo, mas... Tem hora que é complicado responder, porque tem muita coisa, tem mais de 4 mil mensagens, caralho, vocês tão que tão, hein? E aí também, assim, gente, quem tiver, quem vier no meu canal, lá no YouTube, e puder ajudar, que tá... Tem muita pessoa que pergunta algumas coisas, e precisa não responder, responde pra eles também. Se eu disser, ah, onde que eu farmo polímero? Você pode dar suas opiniões também, tá, gente? Aqui é democracia. Não chicote, mas democracia. Tô brincando, pode lá escrever pro pessoal, ó, vamos fazer isso, tal, tal, tal. E até o pessoal também, às vezes, eu tô fazendo aqui o curso de aço, fala, Dan, usa... Ah, essa arma não é muito boa, mas põe pra mim uma referência... Ah, Dan, é que eu também que não tenho todas as armas, né? Tem arma que eu não posso usar nessa conta, gente, porque como eu não tenho... Tem pouquinhas armas aqui. É, tudo mais Cia 10. Lembre-se, é mais Cia 10, essa conta aqui é bem Cia 10. Tem arma que eu não tenho como usar, porque não dá, né? Eu não vou subir de mais Cia mesmo, essa conta. Ó, tomando umas piabas dos bichos ali. Né? 4 mil. É nessa hora que eu percebo que o... Aquele combo do... Umbra, ele é bem interessante, né? O item S5 você não usa nem por causa do dano, você usa mais pra poder ter... Armadura, ele ficou com 700 pontos de armadura, aquilo lá tudo, é muita coisa. Só que aí precisa de um mod Umbra, né? Não tem... E vai ser o que ali? Vai ser 6 formas. Como eu não vou jogar com personagens Prime, né, então... Uh, olha, tem a chave aqui, ó, que legal. Se vocês fizessem com o negócio lá. Eu quero entrar... O cofre. O que será que vem quando você vai ver um cofre aqui, né, em Delelices, né? Esse mod do hard. Será que vem mais coisa? Tem a chance de vir melhor? É mesmo, gente. E os cofres, né? E os mods do cofre? O que será que eles vão tirar o planeta? O que que vai acontecer? Tem esse porém... Hum... Sorte que eu devo ter quase todos, né? Sabe o que eu vou fazer essa semana aqui? Não sei se eles vão zoar o barraco. Ah, vou usar o 4 aqui também, ó. Dá uma segurada aqui, gente, ó. Esqueci de estar usando o 4, ó. Aproveita a minha armadura, 40, 50%. Só pra auxiliar, né? Eu acabei colocando o mod do sindicato lá e acabei não usando o 4, ó. Aperta. Tá, gente? Segura, que vai conseguir um pouquinho de vitalidade, é mais isso, tá? Isso vai te dar bastante... Retirar sua vida, lógico. Mas isso vai te dar bastante proteção, tá? Vai dar mais armadura. E é uma boa também, tá? O bicho lá... Ó, ó. Não vai morrer não. Eles querem matar os iluminados. Ah, rapaz. Vai fazer o quê? Poxa. Ah. Recupera a minha vida aqui, rapaz. Vai ser legal do lockdown, né? Rapaz, você faz um saio dos bichos, ó. E foi. Ele tá morto, as galinhas. Legal, né? Vamos agora pra extração. Só usando milizinhas, você viu, né? Essa parte dele aqui é o mapinha... Que eu me perco, às vezes, sabia? Pro baixo, deve ser. Ah, procuro pro baixo. Pro baixo, pro canto. Oxi. Por cima. Pro baixo, pro baixo. Por cima, pro baixo. É pro baixo aqui. Oh my god. Cadê Bruno? Vamos lá. Onde você saiu, filho? Você saiu de algum lugar que quer saber onde você saiu. Nossa, o mapinha confundiu todo aqui. Ah, por cima aqui. Nossa, tá o perdidinho ali, você viu? O mapinha é maledito, rapaz. Opa. Ah, tô poliscado. Tô com preguiça. Tô pulando, tá dando certo. Vamos fazer um passeio. Agora não é por baixo, agora é por cima. Vamos lá. O cara que fez isso aqui tava inspirado, hein? Uh, olha o tempo acabando. Não tá importância, você tá no finalzinho já. E você viu que tá bem tranquilinho, gente? O que pode ajudar aí? Pitbull? Não, você tem um cabo de card system. Hum... Olhar depois. Bom, deixa o seu likezinho. Eu tô perguntando um negócio pra mim aqui. Deixa o seu likezinho, deixa o seu joinha. Aqui foi a buildzinha da nossa Inaro, gente. Desculpa aí pela falta de atenção aqui. Que eu vou, beleza? Eu tiro o foco pra um lado, pra pro outro. Beleza, gente? Então deixa o seu likezinho, joinha. E também, gente, faça as chaves aqui. Derelic. Vamos lá. Derelic. Você compra esse diagrama aqui no mercado, tá? E faz. E não sei se vai ter depois, se não vai ter mais, tal. Vou construir esse aqui, vou consumir um. E vou construir mais um desse aqui, vou consumir outro. Beleza? Likezinho, joinha. E até mais tarde. Tem vídeo todo dia aqui, hein? Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo. E obrigado quem tá dando likezinho no vídeo aí. E vamos que vamos. Valeu.